Hoje eu vou ensinar você as diferenças entre Simple Present e Simple Past em menos de 10 minutos. Check it out! Hello everybody! Welcome to Medical English Life! It's me, Thiago. Se você sempre quis saber como utilizar o Simple Present e como utilizar o Simple Past, quais são as diferenças entre eles, o que você tem que tomar cuidado e como conjugar eles corretamente, esse vídeo é pra você. E o melhor de tudo, eu vou conseguir explicar isso tudo em menos de 10 minutos. Então, pra você utilizar o Simple Present, você sempre vai falar sobre frases como fatos, falando sobre coisas que aconteceram repetidamente, ou descrever alguma coisa que tá falando sempre a verdade. Então, tem aqui alguns exemplos. I eat lunch at noon, every day. Então, você tem o verbo eat, que ele tá já conjugado sem o to. E every day é importante você utilizar sempre algum adverbo de frequência, como every day, today, tomorrow, etc., porque isso ajuda muito na hora de você colocar coisas no presente. Quando você fala em he, she, it, você precisa botar o S como she eats lunch at 2 p.m. every day. E aqui você tem outros exemplos, como we drink coffee every morning, We start work at 9 a.m. They leave work at 5 p.m. She drinks coffee every morning. He starts work at 11 a.m. He leaves work at 7 p.m. Aqui você vai ter como formar. Então, quando você tem I, you, and they eat. He, she, it, eat. E aqui você tem o resto da frase. O que você tem que tomar cuidado aqui são duas coisas. Primeiro, S e S. Então, quando você tem alguns verbos com S, você vai adicionar sempre com he, she, it. E isso inclui verbos com S, H, C, H, O, S, X e Z. Então, por exemplo, I go to bed. He goes to bed. I finish work. He finishes work. I watch TV. She watches TV. I cross the road. She crosses the road. I fix cars. She fixes cars. Their phones buzz all day. His phone buzzes all day. E aqui tem alguns erros importantíssimos que se você fala em simple present, você já deve ter cometido esse erro. Eu já cometi, inclusive. E aqui tá um alerta pra você. Então, olha só. Quando a gente tem o he, she, it, a gente sempre tem que colocar um S ou E, S ao final. Ou A, E, S se você tem verbos como study, studies. Então, você tem que sempre colocar um S, E, S e S com he, she, it. Por exemplo, quando você tem a na frase afirmativa, você sempre vai usar o I eat, ao invés de I do it. Porque você não precisa do do na afirmativa, a não ser que você esteja querendo dar uma ênfase muito grande em alguma coisa. Aí aqui você também tem o verbo to be. Também faz parte do presente, que esse aqui eu também não vou me estender muito, mas ele também faz parte. Então, você tem aqui como você tem que conjugar. E o verbo have no simple present, que ele é importantíssimo, tá? Porque ele é um verbo irregular. Então, por exemplo, quando você tem he, she, it, você vai usar has. Então, I have a garage. She has a garage. I have a car. He has a cold. They have the same dress. Jack has a bad headache. E na negativa, você sempre vai usar o not ou o don't e o doesn't. Também pode ser que é uma versão mais curta. Então, aqui, quando você tem o verbo to be, você vai falar I am not ou I'm not. Também tem aqui he is not or he isn't. E quando você tem o simple present, você vai usar com I, you, and they do not. He, she, it, does not or doesn't, que tem também aqui, ó. We don't start to work at 8 a.m. He doesn't have a car. O que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. Quando você usa o he does not ou he doesn't, o verbo, em seguida, sempre tem que estar no infinitivo. Vamos aqui. It does not work outside, ao invés de it does not works, que isso é um erro muito comum. Às vezes, a pessoa, ah, eu vou botar o S também na negativa. Não. Você só vai botar o S no he, she, it, né? O S, S e S na afirmativa. Na negativa, você não põe porque você já tem o does. Agora, como eu prometi pra vocês, vamos aqui às perguntas. Então, você tem no verbo to be, você só tem que inverter a frase afirmativa. Já com os verbos do simple present, como work, study, você tem que colocar um auxiliar, que seria o do e o does. E aí, você sempre vai colocar na frente. Como que frase aqui, you work in an office. You work in an office. She works in a school. The she work at school, seguindo aquele mesmo coisa que eu tinha falado com vocês anteriormente. Então, sempre que você tem o does not ou o do not, e nas perguntas também, você nunca coloca o S no verbo. Porque você já tá usando o does no início da pergunta. Então, não precisa. Ok? Agora, quando eu tenho aqui passado, aí aqui é que vem o grande lance. A única coisa que você tem que prestar mais atenção no passado é na hora afirmativa. Porque você tem dois tipos de verbos, como tem aqui. Os regulares. Pra você formar um verbo irregular, você tem que botar o ED, como Water washed his car on Tuesday. Aí você tem outros exemplos aqui, como Last night I watched a documentary about Italy. Heather cleaned her bedroom last weekend before the party. Como você vai colocar os verbos no passado quando eles são regulares. Então, quando eu tenho SH, eu só vou colocar o ED no final, como Wash washed, dance. Depois que eu tenho aqui uma consoante como o E, eu vou botar só o D, como Dance, danced. Try. Eu tenho um Y aqui, então você vai usar a mesma coisa do study. Então, tried e o studied é a mesma coisa. E stopped, você vai repetir a letra P e botar o ED no final, como Stopped. E aqui eu tenho outros exemplos, como Jump, jumped. Arrive, arrived. Carry, carry. Drop, drop. E etc. Depois aqui eu tenho os verbos irregulares. Aí é que tá a grande dúvida. Os verbos no inglês, os mais usados são os verbos irregulares. Tanto que por isso que vários professores exigem que você estude bastante os verbos irregulares, porque eles são os mais usados. Então, eu tenho Go, went, have, had, do, did, put, put, come, came, see, saw. E aqui eu tenho alguns exemplos, como Então, aqui você tem que aprender uma lixinha, isso você tem na internet, você consegue baixar pra você memorizar os verbos irregulares pra você utilizar. Aqui eu tenho o verbo to be no passado, que ele também faz parte do verbo irregular, então você vai ter Was e were, como no exemplo aqui. The traffic was bad, so we were late to school. Como é que você vai formar? Então, você tem aqui sempre o sujeito, como I, you, he, she, we, they. Então, I was, you were, he, she, was, we, they, were. E o complemento, como It was a doctor for 40 years. We were at the library yesterday. Quando você tem aqui na parte de negativa, ele já é mais fácil do que o simple present, que bate você usar didn't. Ou did not. Se você tiver os verbos como play, work, etc. Como tem aqui. I didn't go swimming. You didn't like the beach. I didn't eat all the chocolate. They didn't buy the big expensive car. Quando você for conjugar, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Muitas pessoas cometem um erro parecido com o lado simple present. Ao invés de colocar I didn't play tennis last night, e acabo colocando isso aqui. I didn't played tennis last night. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você usar o was e o were na negativa, você vai usar o was not ou were not. Ou wasn't e weren't. Então, ele é um verbo irregular exclusivo para você botar na negativa. Como tem alguns exemplos aqui. Kate was not feeling well. Ou wasn't feeling well. My parents were not pleased. My parents weren't pleased. E aí, na parte de perguntas, você vai usar o mesmo esquema do do e do, só que agora você vai usar did. Então, they bought a new car. Did they buy a new car? She visited her parents last week. Who did she visit last week? Então, nesse caso aqui, ele tá fazendo pergunta pra quem. Então, aí eu tenho que usar o who antes e depois o did. Então, você vai formar assim. Did they buy a new car? Aí você tem outros exemplos como. Did they have a good time? When did she meet her friends? Did you read a book on the beach? When did he go to the gym? E quando você tem o verbo to be, você tem essas frases aqui. She was excited. Então, você vai usar o mesmo esquema que você usa no verbo to be, tá? E aí, você vai conjugar dessa forma aqui. Was I, was he, was she excited? Were you excited? Was he good at playing tennis? Was there any cake at the party? E aí, você vai conjugando as frases de acordo com o que tá aqui escrito nesses slides pra vocês, ok? Então, agora, eu preciso te falar uma coisa. Todo o conteúdo que você viu, que eu tava utilizando aqui pra poder explicar pra vocês, eu usei uma gramática que é muito conhecida de vocês, que vocês gostam demais, que é o English for Everyone Grammar. Então, esse livro tem todos os tempos verbais ali explicados de uma maneira simples e fácil. E o mais legal de tudo é que ele te fala quais são os erros mais comuns que você deve evitar na hora de você estar estudando inglês. Então, se você gostou, achou interessante, quer ter a gramática pra você, eu vou deixar aqui um link, aqui na descrição, pra você adquirir, porque vai ajudar bastante os seus estudos, tá? Se por acaso você quiser mais detalhes, mais vídeos sobre tempos verbais, eu vou pedir pra você deixar o seu comentário aqui na descrição e me falar se você quer mais desse tipo de conteúdo, porque se tiver bastante comentário, bastante gente pedindo, eu vou fazer uma parte 2, explicando mais alguns detalhes sobre esses tempos verbais e até fazer outros novos. Ok, guys? Se você gostou desse conteúdo, achou muito interessante, muito bacana, não esquece, don't forget, leave a like and subscribe, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilha esse vídeo com seus amigos, caso você realmente tenha achado esse conteúdo diferente do que você já tem visto aí na internet. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!